Seu Raimundo mora aqui no Conjunto Habitacional Luísa Gomes de Medeiros, chamado de Morada Nova, há quatro anos e há pelo menos um ano convive com o mau cheiro provocado pelo reservatório de esgoto que fica próximo à sua casa. A gente não aguenta nem comigo, né? É para sair fora e não importa, a gente tem que ter a porta fechada direto, que ninguém aguenta, né? E quem sabe, não aguenta pior que quem é doente, né? Que eu ative do AVC, aí tem dia que eu estou para morrer, né? Eu não aguento a catinha da fossa, que é demais, o alfito é grande, né? Metade das 500 famílias que vivem no Morada Nova sofrem com esse problema. Os moradores cobram uma solução da Agespisa. Vai lá na Agespisa, o rapaz fala que vem fazer uma limpeza e nunca mais vem fazer a limpeza, é botar um produto, né? Tira as pedras e bota um produto, nunca mais vem. Se fizeram algum serviço, foi em 2015, 2016, não fizeram nada. Até agora não fizeram nada. A gente vai lá e diz que vem e não aparece. E qual é o problema? O que acontece? É a fossa das casas, daqui da região das casas. Quando ela está cheia, ela fica fedendo, né? Aquela catinha, porra e porra, porra. Pretende fechar as portas, porque ninguém aguenta. Eu já fui na Agespisa, falei com o rapaz lá e... Eu só falei, não, eu vou mandar. Outro dia eu fui lá, mandaram para um carro-pipo. O carro-pipo não resolve. Tem que vir eles com o produto para poder ajeitar. Tirar as pedras, fazer a limpeza e botar o produto. Eles não estão usando o produto. O gerente da Agespisa de Picos nos informou por telefone que a limpeza é feita regularmente lá no bairro Morada Nova, mas que após uma visita feita por técnicos de Teresina, será feita uma ampliação no sistema de receptação de esgoto lá do bairro. E assim será solucionado o problema. E assim será solucionado o problema.